o observa senhoras e senhores, aos quinze dias de nascido os coelhinhos mamando cê pode observar que tem um mamando ai de pernas pra cima olha a coelhinha, queisa linda meu pai, amamentando essas filhotinhas olha, olha esse filhotinho d'aí aos quinze dias de nascida mamando Pleno domingo Que dia é hoje, Sérgio? Dia é 21 de março Eu virei a voz, Sérgio? 21 de março, de que ano, Sérgio? De 2021, olha como estão bonitinhos Os coelhinhos, meu pai A Maria, que quer dizer Mais linda, a coelhinha se encabulou E saiu Ah, então é que a gente desfile Direitinho Olha ela aparecendo aí Protegendo seus filhotinhos Aí é protetor Os coelhinhos Da coelhinha E bem aqui, olha Ao lado, os gatinhos do Sérgio Esperando que o Sérgio Coloque Bote a comida pra eles Sérgio, olha Cuida bem dos gatinhos dele Todo dia tu coloca Os ossos Os ossos que sobrem Da galinha que a gente come Pois é, senhoras e senhores Estão aqui, olha Jardim do Quintal Da Cássia Rio Machado Estou com a garganta doendo Passei a noite com falta de ar Mas tem que continuar Olha o pé de moringa Olha o pé de mamã Olha o pé de graveão Olha o pé de cajado de São José Bom dia, meu povo Excelente domingo a todos Com muita paz, saúde e felicidade E uma semana Muito esplendorosa E cheia de muita saúde Saúde e paz E que esse momento pelo qual Estamos passando Paz para sempre E não volte nunca mais Valeu, Jesus Não volte nunca mais